Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras, meu nome é Carlos Luthi, e se você não for inscrito no canal, se inscreva, aperte as notificações, deixe seu like, seus comentários, isso ajuda a tornar o canal muito mais acessível, maior número de pessoas. A aula de hoje é uma aula muito interessante, porque fala sobre a investidura do templo no Antigo Egito. Como assim, Carlos? Investidura no Antigo Egito? Mas eles não eram pagãos? É isso que nós vamos falar na aula de hoje. A aula de hoje foi baseada em um livrinho de Hugh Nibley, A Mensagem dos Papiros de Joseph Smith, um endowment ou uma investidura egípcia. Como vocês podem ver, ele é bem grandinho e também bem grossinho, então hoje é só uma gota dentro de uma piscina olímpica. Então como é que os egípcios acabaram tendo alguma cerimônia que nos lembra, não é idêntica, óbvio, que nos lembra o templo? É bem simples. No livro de Abraão, depois do dilúvio, Abraão nos conta que uma parte da família de Abraão, os filhos de Cão, povoaram a região dos cananeus, onde viviam os cananeus, e também o Egito, a Núbia, a Líbia. E ele fala algo muito interessante sobre um dos descendentes de Noé, e qual a personalidade dele, e o que ele começou a fazer na região que viria a se tornar o Egito. Então vamos abrir em Abraão, capítulo 1, versículo 26, e diz o seguinte. O faraó, ou seja, o rei do Egito, sendo um homem justo, estabeleceu o seu reino e julgou o seu povo sábia e justamente, todos os seus dias. Prestem atenção. Essa última frase, amaldiçoou, com respeito ao sacerdócio, não significa nada mais, nada menos de que aquela linhagem não teria o sacerdócio. Assim como um outro filho de Noé, eram três, apenas um, Shem, é que teve o sacerdócio patriarcal preservado naquela linhagem. Jafé e Cão não possuíam o sacerdócio. Mas o faraó, sendo descendente de Noé e sendo um homem justo, ele tentou imitar, sinceramente imitar, não só a parte do governo patriarcal, mas também da religião, ou seja, do evangelho, que tanto Adão quanto Noé acreditavam e praticavam. Então, já começou uma certa apostasia, porque ele não tinha o sacerdócio para realizar as ordenanças. Isso deve ter ocorrido, irmãos, mais ou menos de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Então, durante todo esse período, imagina quantas heresias, quantas apostasias foram sendo agregadas, ou quantas partes foram retiradas do evangelho que Noé ensinou aos seus filhos. A gente tem que ter muito em mente ao prosseguirmos com a aula. Não é algo que é exatamente igual, não é algo que tem o mesmo significado, mas nós conseguimos perceber as semelhanças, ok? Ou, atrás de uma diferença, de uma aparente diferença, ver sobre o que ele estava querendo dizer. Então, vamos olhar primeiramente para o templo egípcio. Esta é a fachada de todos os templos egípcios, são assim. E eles sempre são construídos voltados para o Nilo, ou perto, ou bem perto do Nilo. E isso tinha um significado, que nós já tratamos aqui no canal. Que as águas do Nilo, principalmente na enchente, chegavam bem perto do templo. Então, as águas representavam as águas primordiais, no começo da criação, mas também o mundo desorganizado. E das águas brota uma grande montanha, que se eleva quase até o céu. E nessa montanha está um dos deuses egípcios, porque muda de região para região, de época para época. E a partir desta montanha é que ele continua o processo de criação. Então, a entrada do templo, a fachada, representa essa montanha, e o restante do templo também. Se nós cortarmos um templo egípcio no meio, ele vai ter mais ou menos essa aparência que vocês estão vendo. À esquerda de vocês, vocês vão ver tipo uma coluna, que é a fachada do templo. Se vocês perceberem, o teto, ele vai abaixando e o chão, ele vai subindo até a parte mais interior, a parte mais íntima do templo. Reforçando a ideia de que o templo é o ponto de encontro entre Deus e o homem. O homem tem que ascender até Deus, até um ponto, como é mostrado pelo chão do templo. E também os deuses tinham que descer. A condescendência, que é o maior exemplo do Salvador Jesus Cristo, tinha que descer para se encontrar com os homens. E outro detalhe, outro detalhe não, algo bem importante. A primeira sala, na verdade não era uma sala, era um pátio que você encontrava quando você entrava num templo egípcio. Ele era rodeado por colunas, ele era vasto, como um mundo, e era aberto, era um pátio. Então, ali você contemplava os céus e a terra, dando a ideia, juntamente com a fachada, da criação de todo o universo, ou da terra. Representado aqui pela letra A. A segunda sala, que é representada pela letra B, é uma sala muito interessante. Porque é uma sala que só tem colunas. Não tem espaço aberto. Era coluna, 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 depois outra fileira de coluna, coluna. É chamada de sala e postila. E por que isso? Aqui nessa foto, vocês podem ver um exemplo de uma sala e postila no templo de Luxor. E aqui, no primeiro plano, vocês veem que no final das colunas, no capital, parece um círculo. E se vocês prestarem atenção, nas de trás, parece tipo um cone, algo fechado. E o que seria isso? Deem uma olhada. Essas colunas, elas representavam, vamos dizer assim, árvores. Então, o capitel de cada uma delas podia ser diferente. Aqui, do lado direito de vocês, vocês estão vendo como se fossem folhas de uma palmeira. Do lado esquerdo, vocês estão vendo os vários tipos de flores que poderiam adornar o final dessas colunas. Geralmente, tinha a maior flor que era representada, era a flor de lótus, tanto em botão, quanto depois aberta. E era muito colorido. Os templos egípcios eram muito coloridos. Ela dá, essa sala, ela dá uma ideia de você estar em uma floresta ou num jardim bem cuidado. E daí, tinha outras salas no templo, que não vai dar pra gente falar, até você chegar na parte mais íntima do templo. A parte mais interior do templo. Que era, eu vou chamar de santuário. No templo de Jerusalém, seria o Santos dos Santos. No nosso templo, seria a Sala Celestial. Então, como vocês podem ver, existe um nicho, uma casinha, vamos dizer assim, onde ficava a estátua do Deus que pertencia àquele templo. Sim, irmãos, tinha véu também. Eles eram incríveis. E não dá pra ver nessa foto, mas em todas as paredes dos templos egípcios, existiam escritas em hieroglifo e desenhos. Para que era isso? Para que as pessoas que estavam oficiando as ordenanças, olhassem e soubessem o que dizer e que posição tomar. Seria mais ou menos hoje como abençoar o sacramento. Você tem a oração sacramental em uma parte da mesa pra você ler. No antigo Egito, eles esculpiam isso nas paredes. O que facilitou a gente saber o que acontecia, em parte, nesses templos. Então, esse seria todo o caminho que o faraó, principalmente, percorria. Desde a criação até a presença do Deus daquele templo. Mas, ao redor, existiam outras salas, e é sobre isso que eu vou me deter um pouco mais agora, que eram realizadas outras cerimônias. Uma dessas cerimônias é chamada de lustração, que é uma palavra chique para dizer lavamento. O faraó era lavado completamente, da ponta da cabeça até os dedões do pé. E, para cada parte que era lavada, era pronunciada uma benção. E, como eu disse, depende de região para região, depende de períodos do templo. Então, tinha essa cerimônia de lavamento. Algumas eram muito detalhadas, incluíam até, por exemplo, dentro da boca, os dentes, os dedos do pé, os dedos da mão. E outras eram mais resumidas. A que nós vamos ler se encontra no túmulo de Tutankhamon. Ela diz o seguinte. Como eu disse, essa é uma fórmula, de lavamento curta. Existia outras bem longas. Se vocês prestarem atenção na imagem que acompanha esse texto, vocês vão ver que existem dois deuses com jarros, derramando água sobre o faraó. Mas, ao invés de água, aparece um símbolo, parece um ovo sobre um T. Esse é o símbolo da vida. Então, o corpo do faraó, ele não era apenas lavado externamente, ou simbolicamente internamente, porque falava do coração em algumas, mas ele era purificado e, nessa cerimônia, ele era também vivificado pelas águas da vida que os deuses ofereciam ao faraó. E, o mais interessante, depois dessa cerimônia, ocorria outra, na qual ele era ungido nas mesmas partes que ele tinha sido lavado anteriormente. Então, aqui, nessa figura, vocês veem, novamente, dois deuses derramando óleo, ou azeite, sobre o faraó. Só por curiosidade, o da esquerda é o deus Horus, o da direita é o deus Thoth. Como vocês podem ver, novamente, aparece o símbolo da vida. Mas, entre um símbolo da vida e outro, parece um anzol. Esse símbolo está representado na margem direita e esquerda da figura. Ele representa um cetro. Um cetro que era carregado apenas pelos deuses. Ele tem a cabeça de um animal, tem a haste, e no final tem duas pontas. Só os deuses poderiam carregar esse cetro. Então, o que significava? Que, primeiramente, ele foi purificado e vivificado pelas águas. Agora, ele estava recebendo uma porção maior de vida, mas também o poder dos deuses. em sua plenitude? Não. Mas ele estava recebendo parte do poder dos deuses. E, continuando, eu não achei fotos legíveis, assim, visíveis, que ficasse bem claro isso, mas o faraó recebia vestes especiais para poder continuar no templo e ele recebia um outro nome. Os faraós tinham três nomes. Um nome de nascimento, daí ele tinha um nome de reinado, e tinha um nome que representava a relação dele com Deus. E no mundo antigo, não só no Egito, mas no mundo antigo em geral, os nomes eram muito importantes. o Rio Gnible, ele continua dizendo o seguinte, para os egípcios, o nome era a própria essência da pessoa. Conhecer o nome de uma outra pessoa é ter algum poder sobre ela, mesmo sobre o próprio Deus Altíssimo. O que isso significa? para você chamar uma pessoa em uma multidão, você tem que saber o nome dela. Para invocar um Deus, falando no antigo Egito, você tinha que saber o nome apropriado desse Deus. Então, os nomes eram sempre, sempre muito importantes. Ok? A figura que vocês estão vendo é o nome de Tutankamon, e é muito interessante que você lê primeiro o meio, depois em cima e depois embaixo. Então, o meio fica Tut, que é a imagem, Ankh, que é viva, e em cima o nome do Deus Amon, que era o mais alto Deus do antigo Egito, ou no novo reinado. Então, Tutankamon significava a imagem viva de Amon. E, no finalzinho, você vê três sinais que parece um cajado, significa senhor do baixo, do alto e baixo Egito. Esse era o título dele como rei. A imagem viva de Amon, senhor do alto e baixo Egito. E, depois de ele terminar essas cerimônias preparatórias, aí sim, ele continuava indo de sala em sala até chegar no santuário, onde estava aquele nicho com a estátua do Deus protetor daquele templo. E como ele era recebido, qual era a preparação para entrar nessa sala? Pasmem, mas ele era recebido através de um abraço. o outro grande estudioso e professor do programa Stephen Hicks escreveu o seguinte, no antigo Egito, cenas do abraço sagrado ocorrem nos mais sagrados recintos do templo. O santo abraço é uma preparação para entrar na presença dos deuses. então antes dele entrar no santuário existe essa cerimônia de um abraço ritual, de um abraço sagrado. E essas imagens que representam esse abraço e as palavras que deveriam ser ditas elas se encontram só nos pontos mais íntimos, nos recintos mais sagrados do templo. E Stephen Hicks continua dizendo estes são exemplos da divindade face a face com o rei, com o faraó. Pé com o pé, joelho com joelho e mão nos ombros, boca ao nariz para insuflar o fôlego da vida nele, ou seja, no rei. Então é neste momento que o faraó recebia a plenitude da vida que ele começou no lavamento, a plenitude do poder e mais uma outra plenitude que eu vou falar para vocês. Se vocês repararem na imagem vocês vão ver que tem três hieroglifos que eles são constantemente associados a essa cerimônia. em todos os templos que vocês vão eles estão sempre juntos e eles são tão importantes que eles foram transformados os três em um e era colocado junto com a múmia no enterro. Então aqui vocês veem os três hieroglifos. O primeiro como nós já falamos era o cetro dos deuses. Então significava o poder divino dado em sua totalidade ao faraó. Por curiosidade ele chama o os ou vaz. A coluna do meio que parece uma coluna representava a coluna de Osíris. Ou seja, aquilo que dava estabilidade, que dava ordem à pessoa, mas também simbolizava o próprio corpo divinizado do faraó. Então além do poder divino que era concedido ao faraó, ele também recebia um corpo divino onde tudo funcionava mil, milhões de vezes melhor que aqui na Terra. e por fim a chama Jet, essa coluna e depois o Ankh que a gente fala Ankh que é o símbolo da vida. Mas não é da vida qualquer vida, vida vegetal, vida animal, vida humana, mas é a vida dos deuses, a vida eterna. É muito comum vocês verem imagem dos deuses egípcios carregando esse símbolo na mão, significando que eles são deuses e eles têm a vida eterna. Algo interessante é que não existia casamento eterno no Egito, uma cerimônia para isso, dentro dos templos ou fora deles, mas eles acreditavam que na eternidade você passaria com a sua família, com sua esposa, com seus filhos e até com seus bens. Algo muito interessante. Então, irmãos, como eu falei, é uma gota numa piscina olímpica, mas até que por uma religião pagã, que já começou sem a autoridade do sacerdócio, eles acertaram bastante coisas, eu achei bem interessante e esclarecedor isso. Tenham todos uma ótima semana, como sempre, nos vemos quinta-feira que vem, um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.